Para uma pessoa querer se transformar em um personal chefe, a primeira coisa ela tem que fazer o quê? Adquirir algo que ensine ele. Ou ele opta para a faculdade, e aí ele provavelmente, depois de sair da faculdade, deve ter que recomeçar tudo destaca zero, porque a faculdade lhe dá um ensino extremamente interessante, a nível cultural. Mas, com relação a técnicas de preparo, conhecimento de receita, variedade de receita, um amplo leque de receita para a pessoa sair e começar a trabalhar, aí começa a grande dificuldade. Porque se você sai da faculdade e você quer trabalhar como personal chefe ou como cozinheiro, você não vai conseguir, porque é complicado. A pessoa não tem conhecimento, não tem técnica, não tem nada. Técnica se aprende aprendendo a receita total e completa do produto. Eu tenho um curso que tem mais de 120 vídeo-aulas. A pessoa aprende o passo a passo, o minimetricamente de todas as receitas. Então, significa que a coisa funciona desse jeito. E aí